Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Atenção cliente amigo, está aqui na sua rua, o carro com produtos de Minas Gerais para sua mesa, com deliciosos produtos de Minas, com preço especial. Aqui no carro da Quitanda do Mineiro, tem promoção exclusiva para você aproveitar e comprar produtos de Minas com preço incrível. O trem está bom demais da conta, sou! Aceitamos cartões de crédito e débito. Tem produto fresquinho com promoção especial. Vem aqui no carro e confira nossos produtos em promoção. É o carro com produtos de Minas Gerais na sua rua e com preços promocionais. Aproveite! O carro da Quitanda do Mineiro está aqui na sua rua. Cabine da Voz.